Com 100% das urnas apuradas, a militância do PSB foi ao palco montado no Recife Antigo para escutar o prefeito reeleito Geraldo Júlio Geraldo Júlio, o Recife vai só crescer, vai só para frente É um prefeito que mudou a cara da nossa cidade Ele transformou em maravilhas, fez coisas que nunca pensou o Recife ter No palco, Geraldo Júlio estava acompanhado do governador do estado, Paulo Câmara bem como de outros aliados políticos e apoiadores de campanha Ao microfone, os discursos de comemoração começaram O vice-prefeito reeleito Luciano Siqueira, do PCdoB, lembrou a crise que vive o país e garantiu que a frente popular vai governar o Recife com pluralidade Eu creio que a cena política de Pernambuco e do país ganha uma nova liderança nessa fase de transição que nós vivemos para recuperar a credibilidade na política O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, que também é do PSB ressaltou o crescimento do partido em Pernambuco Agora são 70 prefeitos eleitos Ele lembrou também que era prioridade do partido reeleger Geraldo Júlio no Recife e que as parcerias entre governo do estado e prefeitura da capital vão continuar Eu como governador vamos fazer muitas parcerias para continuar ajudando o Recife a melhorar O prefeito reeleito do Recife, Geraldo Júlio, agradeceu aos eleitores dele Quero agradecer a todos os nossos militantes de cada um dos raios dessa cidade Agradecer aos voluntários da campanha Agradecer a vocês que deram uma aula de política para o Brasil E mostrar que é possível sim acreditar na política e fazer campanha Eu quero agradecer a todos em nome de um irmão nosso De um irmão nosso Que não está com a gente agora aqui Mas que está presente nos nossos corações E que eu tenho certeza que aonde ele estiver hoje Ele está muito feliz O nosso amigo Camilo Simões Essa vitória faz parte do seu sonho, Camilo O seu sonho continua O seu sonho é o nosso sonho A sua luta é a nossa luta Geraldo Júlio ainda garantiu que os próximos quatro anos serão de muito trabalho À frente do cargo para o qual foi reeleito Eu tenho a consciência clara De que a minha responsabilidade é sobre os próximos quatro anos dessa cidade Que eu conto com todos vocês Que eu estou pronto para arregaçar as mangas E para trabalhar ainda mais Hoje nós estamos comemorando Amanhã bem cedo Nós já estaremos trabalhando pelo futuro do Recife O que nós queremos É abrir as portas do futuro para o povo do Recife Muito obrigado Muito obrigado Onde em frente 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 Onde em frente